Música Sobre a proteção de Deus declaro aberta a presente sessão solicito do deputado Luciano Bispo a leitura do expediente. Leitura do expediente. Projeto de resolução nº 74, 75 de 2004, autoria do deputado Cristiano Cavalcante. Ofícios nº 348, 349, 351, 352 e 354 de 2004 da Caixa Econômica Federal. Informamos termos de compromisso, liberação de recursos, crédito de recursos financeiros. O ofício nº 74, bairro 24, do Hospital da Polícia Militar, informando termos de parceria. Lido expediente, Sr. Presidente. Ainda no pequeno expediente com a palavra o deputado Luiz Fonseca. Ainda no pequeno expediente com o deputado Luiz Fonseca. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Pessoas que nos assistem aqui nas galerias da Assembleia Legislativa, da imprensa e aos que nos acompanham também pela TV Alese. Venho ao pequeno expediente, no dia de hoje, deixar aqui o registro das ações que vêm acontecendo na Secretaria de Estado da Saúde. O governo do Estado de Sergipe entrega mais leitos pediátricos no Hospital da Criança. Em mais uma demonstração de compromisso com a saúde pública, esta semana, o governador Fábio Mitidieri entregou mais 11 leitos no Hospital da Criança. Em Aracaju, sendo oito de enfermaria, dois semicríticos e um isolamento. O governador ressaltou que a ampliação de leitos integra o plano de contingência elaborado pela gestão do Secretário de Estado da Saúde, Dr. Walter Pinheiro. Com o objetivo de combater as síndromes gripais sazonais que acometem especialmente as crianças. Em apenas um ano e meio de gestão, a administração ampliou em 42% o número de leitos, saindo de 238 leitos para os atuais 338 leitos. A previsão é que, para os próximos dias, a rede de saúde conte com mais 10 leitos de enfermaria no Hospital Regional de Estância e outros seis no Hospital Regional de Socorro. Também foram entregues leitos para a população em geral, sendo seis na ala vermelha do Uzi, 25 no Hospital em Maternidade Santo Isabel, 10 no Hospital Regional de Nossa Senhora do Socorro, um no Hospital Regional de Itabaiana, um no Hospital Regional de Glória, 5 leitos semicríticos no Hospital Universitário de Lagarto e 10 leitos na unidade de terapia intensiva no Hospital Universitário de Aracaju. São as ações que vêm acontecendo na Secretaria de Estado da Saúde e sob a coordenação do nosso governador, Fábio Mitidieri. Tem mais dois minutos, deputado. Obrigado, senhor presidente. Para amenizar a crise sazonal que acontece todos os anos, o governo do Estado de Sergipe vem agindo para que possa ser amenizado esse problema. E, para finalizar, aproveitar também a oportunidade aqui de parabenizar os artistas sergipanos que levaram ao Arraiá do Povo esta semana o maior público já visto nos festejos juninos de Sergipe. E o povo sergipano foi lá prestigiar esse evento realizado pelo governo do Estado, que dá total apoio também ao artista sergipano. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Taka Santos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados, deputadas. Bom dia, servidores. E a todos que assistem aí pela TV Alese. Senhor presidente, hoje volto aqui nessa tribuna para falar de um assunto já está até meio chato. Cobrar novamente sobre a ponte que liga a cidade de Tobias Barreto à cidade de Itabaianinha. Alguns dias já, vários moradores daquela região, pessoas também que transitam ali sempre para estar fazendo suas compras na cidade de Tobias Barreto, como também na cidade de Itabaianinha, vem nos cobrando através das nossas redes sociais, também via WhatsApp e também presencialmente. Em relação ao tempo que está chegando, ao tempo chuvoso, as pessoas começam mais a ficar preocupadas. E por conta do acontecido ali, devido à estrada ter cedido, e foi nesse tempo chuvoso, e acredito que agora é que vai intensificar mais ainda as chuvas. Então, falamos ontem com o Ants, que é o presidente diretor do DR. Estamos aqui aguardando ver se ele passa aqui para a gente alguma resposta, ver se o DR hoje mesmo vai lá na localidade para estar verificando de perto essa situação e que leve um técnico, um engenheiro, algo, que possa verificar a situação que está naquela ponte e esse técnico, esse responsável, esse engenheiro, venha dar um laudo para que a população que ali transita, que ali passam diariamente, possa ficar tranquilo. Que o que o povo mais fala, mais se comenta, é com receio que essa estrutura venha a ceder. E aqui a gente já fez nossa parte. Aqui sobre essa ponte, eu acho que eu já cobrei aqui umas seis vezes já, fora o que a gente cobrava antes dela ser construída. E agora, pós-construção. Então, diariamente ali, vem tendo alguns danos. E quando foi agora, mais recente, começou a intensificar com algumas ondulações, com alguns rachamentos. Sabemos que tem essa questão da acomodação do solo, mas pedimos aí que de imediato, acredito que possa ser até hoje, que algumas pessoas do DR, alguns responsáveis do DR, possam ir visitar a ponte e dar alguma resposta para a população. Obrigado, presidente. A palavra é o deputado Lenda Brasil. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, deputados. Presente aqui nessa última sessão da semana, antes do dia de São João. Essa data tão importante, por isso que estou aqui caracterizada de festas juninas, com uma saia azul, jeans, azul escuro, uma blusa quadriculada, com detalhes brancos, rosa, azul escuro, cabelo louro médio, um pouco abaixo do ombro. Desejar um bom dia aos sessionários, também aos sessionários da casa, toda a assessoria, pessoal da imprensa que está aqui hoje. E também dizer que ontem foi um dia muito difícil, porque profissionais que eu respeito tanto, que são os comunicadores, e ainda mais comunicador que é parlamentar, destilando discurso de ódio de uma forma tão terrível como o vídeo que está circulando aí de um radialista em um programa lá em Itabaiana, que fiquei sabendo, Cacá, que é até vereador lá da sua cidade, que infelizmente ele acabou falando vários absurdos com cunho LGBTfóbico, e dizer que se ele não sabe, a homofobia e a transsobia é um crime no nosso país, e não iremos se silenciar. E estamos, a nossa mandata, junto com algumas instituições em defesa da garantia dos direitos da população LGBTQIA+, principalmente a população trans, travestis, como a Unidas e a Mucer Trans, estamos acionando a rádio para que haja uma retratação e também um pedido de desculpas, e a retirada desse material dos meios de comunicação nas redes sociais ou no canal do YouTube, da rádio, e se não tiver, nós iremos acionar tanto o Ministério Público, entrar com a ação civil pública de obrigação e de fazer indenização, bem como aqueles LGBTs, instituições que se sentiram ofendidos, que foram várias pessoas, presidente. Eu recebi dezenas de mensagens, de citações em minhas redes sociais, as pessoas me marcando no vídeo. Eu não divulgo nem o nome desse cidadão, porque, infelizmente, pessoas parlamentares desse tipo querem visibilidade às custas das nossas... Mais dois minutos, deputado. À custas de nossas corpas, de nossas falas. Eu nem divulgo, nem vídeo, nem compartilho, porque, infelizmente, pessoas desse tipo não têm projeto político, não é um comunicador respeitável. Infelizmente, essa pessoa, senhor presidente, a gente deu uma medalha, João de Barros, no ano passado, aqui, que também Milena Rocha, que é uma comunicadora, no ano passado foi ofendida por ele em um encontro de comunicadores que houve. Essa mesma pessoa destirou palavras de ofensa contra a ministra da Igualdade Racial. E nós não podemos tolerar esse tipo de comportamento de uma pessoa que se diz parlamentar, de uma pessoa que se diz comunicador. E ainda mais, seu presidente, usou o nome do Papa. Quem cuida deles são os Papas. O Papa que está cuidando deles, está gostando deles, estimulando o discurso de ódio. São esses comportamentos, senhor presidente, que fazem com que a população LGBTQIA+, no nosso país, seja a população que mais morre em todo o mundo, por causa de discurso de ódio. Porque a expectativa de vida, Luiz Sonseca, de uma mulher trans e avestia de 35 anos, e ele zombar de uma pessoa, dando características físicas de uma pessoa para zombar, que pudiar de nossas corpas, de nossas vidas, e não iremos silenciar. Eu só peço que todas as pessoas que se sentiram ofendidas, se sentiram, de uma certa forma, prejudicadas, que procurem, porque a LGBTfobia é um crime, equiparado ao crime de racismo e de injúria racial no nosso país. É isso, senhor presidente. Muito obrigada. A palavra ao deputado Marcos Oliveira. Senhor presidente, colegas deputados, ocupo o pequeno expediente desta casa para fazer um registro, também para parabenizar o deputado federal, Ícaro de Valmir. Cumprimos uma agenda essa semana em Brasília, junto com o deputado, e algumas conquistas, notadamente, para Itabaiana e para o Agreste. Há de se fazer esse registro e reconhecimento. O sonho de todos os torcedores do Tremendão da Serra, do Tricolor da Serra, que agora, em razão de um mandato voltado para a região e para o Estado de Sergipe, Cacá, vamos conseguir ter um ônibus no padrão e do tamanho que merece o time do Itabaiana. Outra notícia importante também, é para os universitários. Há uma discussão sobre o transporte universitário gratuito. Esta casa já se debateu sobre isso, já estivemos no MEC, mas enquanto esse transporte universitário gratuito não chegue, a gente tem feito a nossa parte para tentar minorar o transporte e o custo do transporte para as universidades. É por isso que as nossas subvenções, a gente já colocou uma porcentagem de valores econômicos para o custeio nas nossas emendas parlamentares no orçamento aqui do Estado de Sergipe, para o custeio daquilo que é objeto do transporte universitário, do aluno para Aracaju e outras universidades, exemplo de Lagarto. O deputado Ícaro agora está conseguindo seis ônibus para a Associação dos Universitários de Itabaiana, barateando, chegando quase a zero o valor desse transporte pela Associação dos Universitários de Itabaiana. E outro assunto e uma notícia importante para o Estado de Sergipe, muita gente acha que possa ser uma obra fora do contexto, mas eu não tenho dúvida nenhuma, o ministro nos atendeu do porto dos aeroportos e garantiu a realização do projeto executivo para o aeródromo de Itabaiana, para que ali consiga se transformar em um centro logístico. Duplicação da 235, aeródromo e as empresas vierem se instalar em Itabaiana para poder fazer a distribuição logística para todo o Nordeste. Então, são pautas importantes, assuntos importantes e eu queria deixar registrado aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe o aplauso ao meu companheiro de chapa, inclusive, foi a dupla das eleições de 2022, Ícaro de Valmir e Marcos Oliveira. Muito obrigado, senhor presidente, até a próxima oportunidade. Não havendo mais oradores nem matéria para a ordem do dia, vamos passar ao grande expediente com a palavra do deputado Lenda Brasil. Ainda chateada, deputada. Mas calma, desabafou. Bom dia, novamente. só para finalizar, porque muitas pessoas até podem achar engraçado, naturalizar, mas essas falas, infelizmente, contribuem para um comportamento não só LGBTfóbico, mas misógino. O que eu li de comentários na postagem desse vídeo dele lá no programa, de pessoas dizendo precisamos fazer alguma coisa, precisamos parar, porque ele sempre é acostumado a falar palavras e termos totalmente misóginos, não só com a população LGBTQIA+, mas com as mulheres, com os grupos mais vulnerabilizados. a gente não pode aceitar esse tipo de sensacionalismo, de usar a comunicação que é o meio de transmitir informação, transmitir verdade, e ainda mais de um parlamentar que deveria legislar para garantir os direitos, mas infelizmente, Luciano Pimentel, são pessoas que não têm projeto, os projetos que falam ou então que apresentam é projeto para retirar direitos que já conquistados, como está acontecendo lá no Congresso Nacional. A gente precisa refletir que representação popular é essa, que um parlamentar tem de estar comprometido para justamente quebrar os preconceitos, garantir os direitos, garantir a dignidade da pessoa humana e tratar de uma pessoa, porque com termos pejorativos, ofensivos, ainda de uma forma irônica, quer dizer a ele que tem a vestir, que é mulher trans também, que tem a vestir não é bagunça como ele acha, que tem que a vestir aqui na Assembleia Legislativa de Sergipe, que tem que a vestir como a Erika Hilton lá no Congresso Nacional, fazendo referência mundial de atuação política, que é uma atuação comprometida com a garantia da Constituição, da nossa democracia, dos nossos direitos, e não iremos silenciar, não iremos tolerar esse tipo de comportamento em usando as nossas pautas para ter visibilidade, para ter likes nas redes sociais. Seu presidente, ainda sobre a questão de comunicação, na manhã desta quinta-feira, o portal Fã F1 noticiou a prisão por engano, mais uma vez, do senhor José Cláudio dos Santos, de 57 anos. E isso é gravíssimo. O fato ocorreu na última terça-feira, dia 18 de junho, em frente à sua residência lá no município de Nossa Senhora de Socorro. E segundo relata, tanto a matéria e o próprio José Cláudio, que voltava do trabalho quando foi abordado por duas viaturas policiais, tendo sido levado para a delegacia plantonista algemado. E não é a primeira vez que ele é abordado de forma equivocada pelas forças policiais. E é inadmissível. A gente viu a situação que apareceu aqui no Batistão, que por causa de um erro das câmaras de identificação facial, acabou abordando, algemando e tirando um torcedor, algemado não, mas tirando no meio, ainda sendo filmado, humilhado no meio de todos os outros torcedores. E agora mais um erro que criminaliza principalmente a população negra periférica da nossa cidade. O caso é preocupante que um cidadão sergipano é abordado e algemado acusado de envolvimento em crime de homicídio. Um trabalhador que se vê submetido à violência do Estado passa a noite preso e tudo isso por despreparo das pessoas que prenderam. E segundo o advogado de José Cláudio, a confusão se deu pelo fato de ele ter o mesmo nome de um suposto autor do homicídio do qual equivocadamente ele foi acusado. e vemos em todo o país casos semelhantes muitos com consequências ainda mais graves como casos de pessoas que passaram meses e anos presos. E o Estado é responsável direto por situações como essa à medida que recebe do povo autoridade para exercício legítimo da violência. Com tal autoridade otorgada vem a responsabilidade de evitar um absurdo e erros grosseiros como esse. Esperamos que as medidas adequadas sejam tomadas para evitar a repetição de casos como esse e que José Cláudio receba a assistência necessária. Quero também demonstrar minha indignação. Sempre eu falo aqui que a gente precisa rever o modelo atuado de segurança pública, investir em tecnologia sim, mas em inteligência para não cometer erros como esse. Principalmente que a gente vê que esses erros têm endereço. Muitas dessas pessoas que são confundidas, que são presas de forma arbitrária, ela tem pele de cor. Muitas das vezes é a população negra, jovem, periférica, que infelizmente acaba tendo suas vidas muitas vezes ceifadas por falta de um modelo de segurança pública que realmente proteja a nossa população, que essa é a atribuição maior. Por fim, seu presidente, eu quero falar sobre uma atividade que vai acontecer nesse final de semana e também falar sobre uma atividade que eu participei ontem, lá no IFES de Lagarto. Eu fui convidada pela professora e pela direção para fazer uma palestra justamente sobre o tema que eu falei, sobre a questão da LGBTfobia, porque alguns jovens denunciaram que em redes sociais, em grupos de WhatsApp, alguns alunos da instituição estavam destilando os discursos LGBTfóbicos. E uma das ações que a direção do Instituto Federal de Sergipe, o IFES de Sergipe, fez, foi, presidente, fazer um encontro, me convidou e convidou o procurador lá do IFES, doutor Roberto Vilas Boas, para falar sobre o respeito à diversidade, para falar da importância da gente desconstruir, porque muitas as vezes certas falas, como desse radialista, como de algumas pessoas, são naturalizadas em nossa sociedade, como o racismo, o capacitismo, a misoginia, e a gente precisa discutir, falar sobre esses assuntos. Eu até aproveito, eu sei que o senhor é sensível a essas pautas, que tanto aqui na LESE, pela Escola Legislativa, que a gente possa desenvolver encontros como esse, sobre a questão do respeito à diversidade. Eu não digo isso só porque eu sou uma pessoa trans, não, mas a gente vê que essas posturas mesmo, a gente vê no dia a dia, nas instituições, e uma instituição como essa tem um poder, tem essa responsabilidade de ser exemplo de uma instituição que discute, que não tolera, que não aceita esse comportamento. Então, a gente pode tentar depois para pensar uma ação junto com a Escola Legislativa, um seminário, tem vários outros seminários que eu participo, mas seria importante algo que seja dessa casa, junto com a Escola Legislativa, convidando até esses comunicadores para participar, outros parlamentares, para discutir, porque muitas vezes as pessoas, presidenta, acham que é mimimi, e não é, são vidas. Muitas pessoas são expulsas de casa, eu tenho várias amigas, eu tenho assessor que trabalha comigo, que foi expulsa de casa, seu presidente, com 11 anos de idade, que foram empurradas para a prostituição, por causa do não entendimento, as pessoas não sabem nem a diferença de orientação sexual, identidade de gênero, como ele confunde, ah, é tudo veado, como ele disse no vídeo, é tudo a mesma coisa, nada presta, como se, e não, da mesma forma que pessoas héteras, homens, héteras, brancos, cometem algum crime, as pessoas devem ter responsabilidade pelo crime que cometeu, e não generalizar toda uma população, e isso é muito grave, é um apelo que eu faço, porque o fato de eu estar aqui, e não só eu, e as pessoas ainda se dão o direito de falar, de usar o nome de um papa para dizer, para estimular ainda mais o discurso de ódio de toda uma população, de toda uma região, porque essa rádio é escutada em toda aquela região, o quanto isso pode estimular comportamento de ódio, de violência, tantas pessoas trans são assassinadas no meio da rua simplesmente por passar, então, espero, que com isso a gente possa realizar esse encontro, e por isso que eu quero saudar o sindicato dos bancários, que também, senhor presidente, está com a iniciativa, criando o setorial para discutir as pautas LGBTs como ponte para fortalecimento da sua atuação, vendo o sindicato bancário, também está se importando com esse tema. É importante quando a entidade sindical percebe que as opressões às trabalhadoras e trabalhadores acontecem dentro também dos recortes de minorias como a LGBTfobia, as pessoas LGBTQIA+, as mulheres e pessoas negras. Quem está à frente desta organização é Daniel Vinicius, que partiu de suas vivências como homem gay no ambiente de trabalho e na relação com colegas e crianças, percebeu a necessidade de trabalhar para desconstruir esses comportamentos, essas atitudes naturalizadas, LGBTfóbicas e fortalecer o respeito da nossa comunidade e assim também fortalecer a luta da classe trabalhadora. E a iniciativa tem o apoio do presidente do sindicato, que é a Dilson Azevedo, quero parabenizar pelo setorial, conta com o apoio da nossa mandata e no próximo sábado, a partir das nove horas da manhã estarei lá no sindicato participando desse evento que o setorial LGBT do sindicato e dos bancados estão participando. Esse evento é aberto ao público e além da minha fala teremos também a participação do delegado Mário Leone, o promotor de justiça Raimundo Chimenez, a bancária Isis Furtado, a secretária da mulher do sindicato Rosângela de Jesus, entre outros nomes. Então, parabenizar a iniciativa do sindicato. Quero, quem quiser participar também, porque discutir sobre LGBTfobia no ambiente de trabalho é muito importante para a gente ir desconstruindo esses tipos de atitudes que infelizmente acontecem e principalmente são divulgadas nos meios de comunicação que isso só contribui para mais violência, para mais preconceito e infelizmente a gente percebe isso de pessoas que deveriam ser comprometidas com a verdade de comunicar fatos reais e principalmente vindo de um parlamentar, um vereador aí do interior do Sergipe. É isso, seu presidente. Muito obrigada pela oportunidade. Então, a gente senta para debater essas questões, certo? Bom que todos entendam que não adianta mais e ninguém aprova mais esse tipo de questão. Eu também estava sabendo agora, não estava sabendo do fato e me solidarizo com a senhora e com todos que a senhora representa. Quero pedir à sonoplastia que próximo sábado teremos a comemoração dos 20 anos da TV Alese e a gente vai passar um vídeo aqui rapidinho. Entre as Assembleias Brasileiras nós tivemos a primazia de inaugurar o segundo canal de televisão das Assembleias. O governador que à época se mostrou relutante pediu a fala com Antônio Paz mas ele foi inteligente. Não, isso aí já está decidido já está feita a licitação quando sair vai funcionar. Para que isso? Para ficar mais democrático a Cábala. Para que os deputados possam ser mais ouvidos ser mais bem vistos pelo povo sergipano. A TV Alese levou a comunicação da Casa Legislativa que é a Casa do Povo Sergipano para todos os sergipanos. Eu peguei a TV Alese praticamente iniciando fazer as transmissões transmitir as sessões e eu criei alguma coisa além. Nós criamos a grade de programação. É uma TV que retrata bastante a democracia que retrata bastante o papel do Legislativo mas com o maior foco e o principal que é trazer todo esse trabalho do Legislativo para o cidadão. E a gente tem essa TV interativa que cada vez mais ela dialogue com a sociedade sergipana porque ela tem um papel fundamental de construção da cidadania. A gente não tem dimensão do quanto é importante o trabalho que a gente realiza aqui. De quanto a gente está formando um cidadão dando transparência a tudo que é debatido na TV Alesa. Uma lei que é aprovada aqui que pode beneficiar milhares de sergipanos. Uma audiência pública que traz debates importantes para a população. Então é muito importante que o cidadão tenha conhecimento do que é debatido aqui porque tudo que é debatido aqui na Assembleia Legislativa vai ser transformado em melhoria para a vida dele. Parabéns à TV Alesa. E ao longo da semana e da próxima semana faremos alguns eventos para que divulguemos ainda mais essa TV que vem ajudando demais a população de Sergipana. Comunicamos que hoje às 16 horas aqui no plenário de autoria do deputado Jefferson Andrade teremos a sessão especial de entrega de título de cidadania Sergipana ao doutor Carlos Roberto Ferreira Lopes e que amanhã às 10 horas aqui também no plenário de autoria dos deputados Cacá Santos Lidiane Lucena e Carminha Paiva teremos sessão especial de entrega de título de cidadania Sergipana à doutora Viviane Cruz Pessoa. Cerrando a presente sessão convocando uma paratência no horário regimental e um bom sonjão a todos se divirtam. e abençoe e abençoe Obrigado.